Anjinha da guarda, meu bom amiguinho Guarda minha vida e meu coraçãozinho Fica comigo de noite e de dia Cuida das crianças, dos adultos Vamos lá? Pronto Então, Beto, uma prece inicial Vou terminar de iniciar Vamos fechar nossos olhos Pensar no nosso Pai Nosso Mestre Jesus Enquanto nosso irmão Beto faz a prece Deus Pai, Criador de tudo e todos Aqui mais uma vez Unidos e reunidos em teu santo nome Pedimos paz, equilíbrio e luz As nossas mentes e espíritos Que nós possamos ser fortalecidos em tua palavra, Senhor Em teus ensinamentos Que o nosso Mestre Jesus nos guie sempre Nos oriente e nos dê paz ao coração Que a nossa espiritualidade amiga Que trabalha no Núcleo Espírito de Investigadores Que nós possamos se fazer presente Conosco, nos auxiliando Nos ajudando Nos orientando E em nome de Deus Todo-Poderoso Em nome de Jesus nosso Mestre amado Em nome da espiritualidade amiga Que se faz presente E que damos por iniciada Nosso encontro na tarde de hoje Louvado seja Deus Todo-Poderoso Bom, gente Em relação ao ranking Zé Pedro chegou Chegou agora, foi Pronto Nós não vamos poder apresentar o ranking hoje Porque deu um problema aqui no meu computador E não deu tempo refazer Eu peço desculpas aí a vocês Eu vou preparar com a nota de hoje E nós vamos já na próxima aula Já apresentar atualizado Em relação ao atividade da aula passada Todos os que fizeram foram pontuados, né Tereza? Isso mesmo Então assim, vocês já sabem que Quem já tinha sua nota e fez A atividade foi pontuado Então Praticamente vai permanecer Na mesma colocação Os que fizeram, né Isso Vamos ver um Vamos passar agora um vídeo Que ele faz um resumo da Deixa eu dar uma palavrinha com eles, Joté Fale à vontade Gente Vocês vão ver um jovem, tá? Não é na mesma faixa etária de vocês Mas que fala bem a linguagem de vocês Contando a visão espírita da história de Moisés Ele vai ser muito rápido e muito sucinto assim Mas tentem entender o que ele vai falar Certo? E se alguém tiver dúvida, depois do vídeo Faça as perguntas, certo? Isso é na visão espírita que ele vai falar Certo? Joana Boa tarde, Joana Boa tarde, Joana Seja bem-vinda Vou começar a apresentar agora o Boa tarde Boa tarde Vamos passar o trabalho dos meninos Eu vou ver se eu baixo ele Que eu não baixei ele não Só passei o link pra vocês Então? Eu não baixei ele não Vou baixar ele Vai adiantando Vai passando o trabalho dos meninos Pronto, então vamos ver Qual é a ordem da apresentação? É o grupo 1 Que vai responder a seguinte questão Quem foi Moisés e qual foi sua principal missão? O grupo é Brenda, Alexandra, José Pedro, Sanderson e Vitinho Quem é que tá aí do grupo 1? Nossa Vamos lá Acho que estão todos do grupo 1 E aí, vocês vão apresentar? O grupo 2 tá pronto também pra apresentar? Sim Eles estão dizendo que não conseguiu Não conseguiu terminar, tudo bem Vamos Não tem problema não Vamos apresentar então o grupo 2 Pode ser? Eu vou começar Só que tá pronto Que eu não tô pronto Eu vou deixar ela aí E vocês podem ir em seguida aqui Galera Tá no grupo da fora Da que eu tinha de mandar o nome Eu sei Primeira toda Depois é eu e quem? Vem bem? Depois vem Mateus Depois o Héssula E depois Iris Agora vamos Nas religiões abrahâmicas Os 10 mandamentos em hebraico Aseret, Adibro Também conhecidos como decálogo São um conjunto de Gabi Ai, minha vez Ai, peraí Os princípios relacionados à ética e adoração Os mandamentos aparecem duas vezes na Bíblia hebraica E no Egito e no Deoronomio incluem Um minuto Peraí Deixa eu pegar aqui Isso é Matheus, né? Instruções como a de Para outros deuses Honra Honrar os pais E guardar o sabá Tem como proibir Idolatria Tem como proibir Idolatria Blasfêmia Assassinato Adutério E roubo Pera, pera Wesley agora Não Wesley é o quarto Sim, você é a quinta Ah, que Mas eu te mando um negócio errado Cadê o Wesley? O Wesley, você vai ler, Wesley? Tu tá aí? Wesley, tu tá aí? Tá, ele veio É, ouviu o e-mail dele aí Então acho que eu vou ler Então acho que eu vou ler Pronto, pronto Tá acabando Desonestidade e cobiça Dependendo de cada tradição religiosa Os mandamentos Podem ser numerados E interpretados De forma diferente Espera um minuto Espera um minuto, pera Você achou, Iris? Nossa fala Pera Estou vendo aqui É porque eu Não estou chegando Eu estou Eu e- Ah, então peraí Deixa eu tentar apresentar Quer que eu apresente aqui Para você ver? Não, porque Eu vou apresentar No direct Ele mandou Estou vendo aqui Espera Que eu só estou olhando aqui Eu vou botar no chat Para você ver Qualquer coisa você ver Pelo chat Pronto, está aí Deixa eu ligar Deixa eu ligar Deixa eu ligar Deixa eu ligar Eu estou nervosa Tem a calma Eles estão Você está Entre Entre amigos Que todo mundo se conhece Não tem motivo Eu quero que eu Eu sou assim Ficou nervosa Ah, tá Tá Todo mundo aqui no chat Se você for ver no chat Está lá Procurando direto Iris, quer que eu te mande Lá no zap Privado Menina Minha sala está descarregada É a sala da minha mãe É o chat, minha gente Se ela for olhar no chat Vai estar lá Para ela olhar Pera Vai me descarrogar Se está no celular, né Começando Espera Não, não é Alguém fala por mim Pelo amor de Deus Eu não vou conseguir não Vou travar Então tá Eu vou ler para você Quem é que vai ler? Jonathan, né Jonathan Jonathan Oi Me diz uma coisa Você quer Que depois que ele comece Você Tentar Continuar Assim Seria bom para você Ah Não escutei Você quer Depois que ele Começa E você E para E você continua De onde ele parou Para Porque eu sei lá Assim Seria bom para você Você já se habituar Sempre está lendo Não tem problema não Isso é tranquilo Quer fazer? Assim ou você quer Que ele faça tudo? Vou tentar Então vamos lá Começa aí Depois ela separe E ela continua A partir dela Só tem Algumas palavras Só Não muito não Porque todos Só tem algumas palavras Então tipo Estudiosos Contemporâneos Quais Terminei Influências Em leis E tratadas Instintas E mesmo Eu estou nervosa Fale Não Só falta uma palavra Espera Mesopotâmicos Os estudiosos Contemporâneos Vem provar Influências Em leis E tratadas Instintas Espero que eu estou nervosa Não completa aí Vai que eu estou Muito nervosa E mesopotâmicos Pronto Muito bem Vocês querem Que eu leia O texto completo De uma vez só Ou está bom já Está bom Acho que deu Para todo mundo entender Deu 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 Para avaliar Pronto Então Cadê o grupo 3 Vamos lá Com licença Matheus Tá bom Desculpa Demora Estava só procurando Um arquivo Com texto Esse é do grupo 1 É O problema É que uma Não está conseguindo Entrar O outro Dois Não está falando Então eu vou Falar Tudo Deixa eu só pegar Uma água Certo Esse não mata Serginho Você liga o áudio Para acabar Não saindo Uma coisa errada Zé Pedro O seu fone Está desligado Ou essa Boteca Ligou sozinha Criatura Comece Matheus Matheus Por favor Moisés Foi um dos Mais importantes Profetas Do judaísmo E do cristianismo Igualmente Reconhecido Pelo islamismo Foi um líder Religioso Segundo o juiz De Israel Legislador E profeta A quem a autoria Da Torá É tradicionalmente Atribuída O nome de Moisés É tradicionalmente Traduzido como Tirador das águas Embora o estudo Linguístico Aponte Que significa Simplesmente Filho Na língua egípcia Já que o fonema Segundo a tradição Judaico-cristã Moisés Foi um instrumento De Deus Para a liberdade Dos hebreus Tido por eles Como o principal Legislador E um dos mais Importantes líderes Religiosos A bíblia O denomina O mais humilde Do que todos Os homens Que haviam Sobre a terra De acordo Com a bíblia E a tradição Judaico-cristã Islâmica Deus realizou Diversos milagres Através de Moisés Pois Uma teofania Libertou O povo de Israel Da escravidão No antigo Egito Tendo-se Instituído A páscoa judaica Depois Guiou O seu povo Através de um êxodo Pelo deserto Durante 40 anos E se iniciou Através da famosa Passagem Em que deu um avião Vermelha Através Através De seu servo Moisés Para possibilitar A travessia Segura Dos filhos De Israel Ainda Segundo a bíblia Recebeu No alto Do monte Sinai As tábuas Das leis De Deus Contendo os Dez mudamentos Moisés Era filho De Anarão E Jebeque Da tribo De Levi O seu irmão Mais velho Era Araão E sua irmã Chamava-se Milion Conforme Diz da bíblia Ai meu Mas eu vou tomar Ah já terminei Terminou Certo É o que Te interessa É o que Deixa eu falar Deixa o grupo Falar Pronto Peguei Pronto Pronto Quem tá falando É as minhas É o grupo É o grupo De as minhas É o terceiro grupo É porque o negócio Tá bugando Desliguem os áudios Que todo mundo Tenta desligar o áudio Pra ver Se parece O microfone O meu Tá bugando É Tá com eco Dela Será que Alguém pode Fazer Você tá usando O que Yasmin É Celular É Só tenho Uma Celular É Tá com Algum Problema Alguém Tem como Fazer Por ela Eu vou Fazer Da minha Prima Que tá Mais Perto Só um minuto É no de Gabi Aqui a gente mora na mesma casa E fica mais fácil Certo Quem veio depois de Moisés Foi Josué Seu nome hebraico Significa salvador Ou eterno salvo Josué Estava ao lado De Moisés Durante o Êxodo E os 40 Anos de exílio Quando O Profeta morreu Coube a ele Sucedê-lo Numa missão Complexa Cruzar o Rio Jordão E iniciar A conquista De Canaã Estabelecendo Assentamento Assentamentos Israelista Permanentes No que hoje É Cristórdânia Cristórdânia Tá travando Não é Não é porque Eu tô meio nervosa E fico meio que Falando Embolada O próprio Deus Havia garantido Que está Ao lado Do Desculpa Que eu tô meio nervosa O próprio Deus Havia garantido Que está Ao lado Do seu Extermínio Ao seu lado No extermínio Das nações Canaís De acordo Com o texto Bíblico Josué Comandou Uma Uma campanha Militar Impecável Tomou cidades Ocupou As montanhas Da Judéia E conquistou Toda a região Norte Dotando Sua visão Estratégica Estratégica Como soldado Josué Driblava Com As As Imitações Do seu Exército Pronto Desculpa Desculpa Eu tava nervosa E eu falo Meio embolada Quando eu falo Deu pra entender Muito bem O problema Que tá tendo mais É na parte De comunicação O microfone Sua voz Tava ótima Terminou? Concluíram? Conselho As meninas Da próxima vez Têm que tomar Um chazinho De camombila Antes de participar Da aula É isso É Mas eu falei Eu falei Foi Iris e Yasmin Ficam todas nervosas Eu não fiquei nervosa Não Eu não fiquei nervosa Não Foi Iris e Yasmin Eu tô nervosa Eu tô nervosa Você sabe Dona Que eu nunca Fico nervosa Bom Vamos continuar Agora só Que a gente tem Que elogiar Porque é uma coisa Que ficou Bem claro Foi a O esforço O esforço E a ajuda De vocês Entre o grupo Vocês estão De parabéns Nesse ponto A gente tá vendo Que vocês estão Bem antenados Em um ajudar O outro Quando existe Um problema Então isso aí Vocês estão De parabéns Agora vamos Continuar Conseguiu já Baixar? Vou ver agora Se passa Tá? Pronto Tá mostrando a imagem? A imagem? Tá Sim Tá Pronto Seja bem-vindo Amigo e amiga Ao canal Terceira revelação Aqui falaremos Sobre espiritismo Sem complicação Hoje nós vamos Abordar o tema Primeira revelação Moisés Enquanto rola a vinheta Se inscreva Habilite as notificações Senão eu não te conto Como Moisés Transformou o nilo Em sangue Roda! Antes de falarmos De primeira revelação Você precisa entender Quem foi Moisés O grande personagem De tudo isso Lá atrás Perto de mil e quinhentos Mil e seiscentos Anos antes de Cristo Eu disse antes de Cristo O povo hebreu Que era um povo monoteísta Ou seja Acreditava em um só Deus Vivia como escravo No Egito antigo O faraó Por dois motivos Acabou ordenando Que todos os primogênitos Homens das famílias hebreias Fossem mortos E jogados no reunião Um dos motivos Foi porque o povo hebreu Cresceu em grande número E ele temia Que eles se rebelassem Contra os egípcios E o outro motivo Foi porque rolava Uma profecia Que dizia Que um menino Viria para libertar O povo hebreu Da escravidão Joquebed Que era a mãe de Moisés Não queria ver O filho morto Naturalmente O que ela fez? Colocou o menino Num cesto No rio Nilo Na esperança De que alguém encontrasse E olha que sorte Não é que encontrou É muita coincidência A filha do faraó Encontrou Moisés E esfriou Como um digno Príncipe do Egito Com toda a estrutura Educacional oferecida Moisés teve a oportunidade De aprender coisas Que ele levaria Para o resto Da sua vida Moisés Foi um grande guerreiro E ajudou o Egito Em diversas batalhas Ele era corajoso Firme Estrategista E um grande Legislador Afinal não era Qualquer um Que conseguiria Liderar o povo E viver por tantos anos No deserto Ele também era Um homem de fé Porque ele tinha certeza Que todas as orientações Passadas a ele Tinham o propósito De levar aquele povo Até a terra santa Por isso ele foi um missionário Um espírito de elevada condição Que tinha o compromisso De libertar o povo hebreu Do Egito E foi inclusive Um grande médium Todas as passagens Típicas de Moisés Nas quais Respeitos Como magia E milagres Acontecem Têm a interferência E o auxílio Da espiritualidade Nós espíritas Compreendemos Que nós temos Acesso a Deus Nós podemos Conversar com ele Através de preces Mas o contrário Não acontece Deus não vai aparecer E falar assim Nós já falamos Sobre Deus Neste canal Você pode acessar O link aqui em cima Logo Toda a comunicação Que Moisés teve Foi com um espírito De elevado grau Que poderia Inclusive Ter sido Jesus Sobre as tragas Fenômenos Nós usamos A ciência A razão E determinados Fenômenos Mediúnicos Para explicar Eu não vou me alongar Muito nessa parte Mas no filme Êxodo Deuses e Reis Que conta a história De Moisés Inclusive Mostra como Que a natureza Interferiu No caso Das tragas Vale a pena Ver o filme Para você entender Melhor esses fenômenos Enfim Moisés Foi o cargo Respeitado Por diversas religiões Judeus Cristãos Muçulmanos Moisés E os 10 mandamentos São considerados Pela doutrina espírita A primeira revelação De Deus Não que os outros Profetas Não acreditassem Ou não trouxessem Informação sobre ele É que Moisés Deu forma a Deus Olha como tudo Foi muito bem Orquestrado Um povo No caso Hebreu Que era o único Monoteísta Foi feito escravo Por centenas de anos Por um povo Por um povo Politeísta No caso Os egípcios O grande engenheiro Universal Que é Deus Artitula Para que um homem Que é Moisés Seja o salvador Daquele povo E fortaleça neles A fé Em um Deus único Ele prepara Esse povo Para viver Em uma terra santa Onde mais de mil anos Depois Se iria receber O Messias Prometido Que é Jesus E Jesus Traria uma nova Rompagem Daquele Deus Mostrado por Moisés Olha que perfeito Mas tudo isso Fica para um outro vídeo Eu vou deixar Na descrição Aqui embaixo Um link Onde você pode Baixar a Bíblia E ler Toda essa história De Moisés Vou também Colocar quatro links De filmes Que contam a vida De Moisés Para que você tenha Diversas outras Visões também E se você gostou Desses vídeos Deixe o seu like Inscreva-se Nesse lindo canal Compartilhe com os amigos Comente também O que você acha De Moisés Da primeira revelação Agradeço a sua companhia E que Deus abençoe O resto do seu dia Até a próxima E aí carotada Vocês tem alguma dúvida Sobre o que o rapaz falou Alguém tem alguma dúvida Alguma coisa Ficou sem esclarecer Para que a gente Possa dizer para vocês Pensei que a Zé Não estava Eu não entendi Como é? Não entendi Eu pensei que a Zé Não estava Andréia? Aham Andréia? Estou aqui sim Américo também Américo está aí Eu tenho uma dúvida Que até Depois de assistir A novela Os filmes Eu não entendi Aquele meteoro Lá Que caiu Depois ajudou A brotar Os alimentos Na Terra Eram meteoros De origem De pedra vulcânica? Olha Isso é meio complicado A gente responder agora Porque isso parte Para o lado da ciência Eu teria que abrir Um livro de ciência Aqui para explicar Para você A origem disso Referente aos meteoros Que vem Cada meteoro Caído num planeta Tem a ordem Ele obedece Uma ordem universal Para complementar Algum material Que falta no planeta Eles trazem material Tanto Material orgânico Todo tipo de material Que precisa de complemento Naquele planeta Isso é tudo Orquestrado por Deus A necessidade Num planeta Por que você Precisa fazer o inglês Como você está Sempre fazendo o inglês No inglês Eu entendi Eu entendi É porque tipo A pedra vulcânica Quando a lava dela A lava esfria Ela virou uma pedra Uma pedra preta Sem ser obsidiana Ela virou uma pedra preta Que daí ela é muito fértil Por isso que Em todas as ilhas Onde tem um vulcão Onde tem a parte Da lava que esfriou É muito fértil Para o crescimento De plantas E essas coisas É por isso que eu achei Que pode ser pedras vulcâneas Pode ser alguma coisa vulcânica Sei lá Não é Como o Beto Falou Cada Partícula Cada Cada ente Cósmico Que choca com o planeta Ele traz Outros componentes Assim por exemplo O que nós temos de ferro Nós temos de urânio E outros metais pesados Eles são oriundos De estrelas Isso é de De partes De estrelas De explosões Cósmicas Então assim Esse tipo de material Ele vem Para o Veio para o nosso planeta Através de Meteoritos Ou outras coisas Que Continham Esses elementos Oriundos De estrelas Porque eles foram Criados em alta fusão E todo material Interno e externo Todo ele Tem uma necessidade Para o planeta Todo ele tem uma função Tudo na terra Tem uma função Mesmo que Até a larva vulcânica Ela tem uma função Ela mata Ela tem Enxofre Ela tem um monte de coisa Mas ela tem uma função Tudo Tudo é bem orquestrado Para uma determinada função Inclusive Foi descoberto Num meteoro Desses Que caiu Aqui na terra Um composto De uma liga Metálica Com três metais E esse composto Não existe Aqui no planeta terra Interessante Então Talvez Um dia Quando a ciência Fizer a engenharia Reversa Descubra Como utilizar Esse metal É um metal Muito sofisticado Isso Ok Mais alguém Mais alguém Quer fazer Alguma Colocação Dentro do texto Dentro do texto Que foi colocado Pelo rapaz Alguém tem alguma dúvida Sobre Sobre Quem foi Moisés Qual foi sua origem Qual A função Que ele tinha O que ele O que ele tinha Qual a sua Vamos dizer assim A sua obrigação Que ele tinha De fazer Para Deus Todo mundo entendeu Direitinho Sim Mas é tipo De acordo com a ciência O que Jesus E Moisés Tinha Era uma Relação parasitária Como assim Não entendi Explica melhor Relação parasitária Tipo Algo Usa Outra pessoa Para poder Fazer Os determinados Objetivos Entendeu Todos nós Moisés Ia ser um Mediador Entenda você uma coisa Todos nós Todos nós Na terra Trabalhamos Para ele Então todos nós Temos uma função Seja ela Mínima Ou máxima Moisés Foi um Todos nós somos Cada um Com a sua função Nós Trabalhamos Para Deus Porque ele Foi o criador Ele é o orquestrador De tudo Entendeu Então cada um Você tem uma função Cada um De vocês Tem uma função Isso vocês vão Descobrindo com o tempo Em relação A como você Colocou Joana Ficaria assim Talvez Mais Elucidativo Usar a palavra Instrumento Do que Parasitário Porque no caso Do parasita O parasita Ele Qual é a função Do parasita Ele vai Extrair Alguma coisa Do hospedeiro Para se manter E no caso O povo hebreu Para fora Do Egito Ficou claro? Sim Valeu Sim Mais alguém Tem alguma Alguma pergunta Alguma colocação Perguntar para eles Assim Para todos eles Qual foi a principal Missão de Moisés Diante que foi visto Diante do que foi Apresentado No vídeo Ele falou Sobre Moisés Quem foi ele Agora qual foi a missão Dele Principal Era mais ou menos Ser um Mais ou menos Um profeta Pode ser Bendito assim Profeta Para poder Livrar um povo Que por sua crença Deus quis libertar Da escravidão Acho que Mais ou menos Esse foi o objetivo dele Ele também Veio provar A certeza Exatamente Ele veio reforçar A existência de Deus Ele veio reforçar O povo Que Deus realmente existe E ele está Com todos Ele veio mostrar isso Com todos nós Outra questão Quando Moisés Foi para o Monte Sinai Vocês sabem Qual foi Qual foi o meio Em que se deu As comunicações Como foi aquele fenômeno Vocês sabem Que tipo de fenômeno É esse Vocês têm conhecimento O que escreveu Como ele recebeu Como Moisés recebeu A mensagem Acho que foi Por meio de orações Parece que foi Pelo jejum Não é isso Além disso A forma Que essas mensagens Chegaram A ele No caso Em oração Então Ele recebeu Essas mensagens E colocou Ou De outra forma Nas pedras Nas tábuas Qual o instrumento Que Deus utilizou Para passar Essa mensagem Para ele A mediunidade dele A mediunidade dele Exatamente Exatamente Ele tinha Uma Uma Mediunidade Bem Bem assim Bem eclética Né E E ele utilizou Os espíritos Utilizaram Né A escrita direta Que foi justamente A escrita Em cima Daquelas pedras Se Moisés Não tivesse A mediunidade Não seria possível Né Tirar dele O O Ectoplasma Que é um fluido Animalizado Né Que depois a gente vai ver Com mais calma Sobre isso E aí os espíritos Utilizaram Da mediunidade dele Para poder Fazer Passar Essa escrita Direta Sem o uso De Naquela época Não existia Né A escrita Lápis Então É É Houve esse fenômeno E o nome desse fenômeno Chama-se Pneumatografia Certo E nem lá no Monte Sinai Nem no Monte Sinai Tinha uma canetinha Para ele escrever Infelizmente Ele não dispunha De material É Precisava Da ajuda Da assistência Dos espíritos E também Da sua faculdade Mediúnica Que era extraordinária É uma prova Grande Da existência Da mediunidade Nós somos Todos Médiuns E temos condições De nos comunicar Com Deus Professor Posso falar Sobre Moisés Sim Pode Meu querido Moisés Segundo a Bíblia Foi um descendente Dos hebreus Que obediente A Deus Teria libertado Seu povo Do cativeiro No Egito Liderado Uma longa Penegrinação Até a terra De Canaã Toda a vida De Moisés Seus atos Seus defeitos Suas leis É relatada Em quatro livros Da Bíblia Exoto Levítico Número Deuteronômio Que somados Ao Gênesis Formam Pentateuco Certo Muito bem Ótimo Bem aplicado Mais alguém Quer dizer alguma coisa Gente Andréia Quer complementar Andréia Oi gente É É isso mesmo Assim né Que vocês estão falando Aí Essa Parte de Moisés Ter ido no Monte Sinai Receber as orientações É É bem semelhante Ao que acontece Conosco Hoje em dia Né A gente só precisa Estar Preparado Para entender As mensagens Que eles nos chegam Né Então assim Moisés Nessa época Ele teve A preparação Né O merecimento E a preparação Para receber Né As informações Obviamente Que a gente sabe Que Esses mandamentos Quando foram Recebidos Por ele Né É Faziam parte Daquela época Em que Nós Né Vivíamos Então Os entendimentos Naquela época Eram aqueles De Olho por olho Dente por Né Assim Então Aquela parte ali Né Então É Fazia parte Dessa época Mas Hoje em dia Nós continuamos Aqui Receptivos Né Com as nossas Mediunidades Para Receber Tanto Orientações Boas Se a gente Tem afinidade Tá Com o nosso Pensamento E as nossas Vibrações Para o bem Quanto Orientações Não muito Boas Né Se a gente Também Se Vamos dizer Assim Não vigiar Né Completamente Então Assim É isso Que eu Queria acrescentar Né Para a gente Estar sempre Orando Vigiando E Às vezes A gente Tem um pensamento Assim Ah Se eu fizer Tal coisa Né Então Isso sempre São Aconselhamentos E orientações Dos nossos Anjos de guarda Né De todos Os protetores Que a gente Tem ao nosso Redor Assim Como Moisés Recebeu Né Assim Não é porque Ele recebeu Diretamente De Deus Né Nós Recebemos Diretamente De Deus Só que Pelos seus Emissários Né Pelas pessoas Que estão Entre Entre a gente E Deus Né E Jesus Isso Muito bem Muito bem André É Vocês Tem O que é que Vocês Acham Por que é que Se diz que Moisés Foi a primeira Revelação O que é que Vocês entendem Por ter Se Dito Essa frase Que Moisés Foi a primeira Revelação Talvez Por ele Ter Conseguido Tipo Uma resposta De Deus Tipo Os dez Mandamentos Pode ser Dito como Ele fosse O primeiro A pessoa Poder ter Uma resposta De Deus Visível Isso Uma boa Boa colocação Muito bem Qual foi a Segunda Revelação Vocês sabem Eu acho que Talvez tenha sido Jesus Por curar As pessoas Com mão Muito bem Assim Não pelo Pela O curar É só Uma das Vamos dizer Uma das facetas Do trabalho De Jesus O principal Foi a mensagem Que ele veio trazer O curar Ele curava Para ele ser Um espiritual Altamente evoluído E ter Realmente Por conta Dessa evolução Muitos poderes Conhecimentos Mas também As curas Elas foram Utilizadas Para chamar A atenção Das pessoas Para demonstrar Para as pessoas Daquela época Que ele Tinha autoridade No que ele Estava Realmente Pregando Que as pessoas Elas entendiam Na época Mais o que Viam Mais as questões Materiais Então Eles verificaram Que por ele Fazer Curas Ele realmente Tinha poder Então eles Começaram a acreditar No que ele pregava E qual foi Eu queria perguntar A vocês o seguinte Qual o diferencial Entre Moisés E Jesus O que é que Veio Jesus Complementar No que Moisés Deixou escrito Ele mudou Alguma coisa Moisés Tinha alguma coisa Que precisava Necessitava De mudar O que que era Alguém sabe De falar Quem Vou deixar Alguém falar Iris Sabe O que ele Dizer Não Ivan Gabriel Sabia dizer Já que ele Leu o texto E entendeu Alguém sabe Dizer O que foi Que veio Se mudou A lei De Moisés Se não mudou O que é que Alterou O que é que Ele veio fazer O que é que Moisés Deixou escrito Que precisava De ser Vamos dizer Assim Acrescentado Algo mais O que é que Jesus pregava Gente Então posso Praticamente Todas as suas Fale Fale você mesmo Já que você Tá Pessoal Tá meio Que Bom Eu acho Que Moisés Veio pra Avisar A chegada De Jesus Que todo mundo Falava Da chegada Do Messias E daí Jesus Como fala Por todas as Bíblias Veio Como é que Fala Propagar A fé Pelo mundo E pagar Pelos nossos Pecados Eu não sei Se você perde muito Os pecados São muito Verdadeiros Porque tipo Cada um Tem o seu Propósito E daí Como fala Na Bíblia Jesus teve O propósito De pagar Os nossos Pecados Para que Para que Hoje Possamos Sobreviver Uma das Coisas Que Que foi Não foi Alterada Mas Jesus Veio trazer E que Diferenciava De Moisés Na época Que Moisés Viveu O povo O povo Não tinha Ainda O entendimento Da palavra Amor Eles não Conheciam O sentido Do amor Então Deus É puro amor Mas Ele não podia Se mostrar Como amor Naquela época Porque aí Eles não Entenderiam E achariam Que eles Estavam baixando A cabeça Para o resto Do mundo Então Moisés Trouxe Ao que Um método Bem Um pouco Agressivo Da lei Olho por olho Dente por dente Se você faz Você paga Se você faz Você errou Você tem que Pagar Da mesma forma Aí o que Jesus trouxe Qual foi a mensagem Que ele trouxe Depois Quem sabe O que foi Que ele afirmou Eu não Vim Mudar a lei Eu vim Fazê-la cumprir Pagar Com amor Eu vi Eu tava vendo Uma série lá Com meu pai E daí Tava Tava vendo Jesus E daí Jesus Foi perto De um Rabico Rabito Esqueci agora o nome Rabino E daí O povo De Nazaré Levou Jesus Ao Rabino E daí Falou Isso é uma blasfêmia Você está Blasfemando Você não cura Ninguém Você é um Farsante Aí daí Jesus falou Não sou Farsante Então O que tava Do lado Do Rabino Falou Então a gente Vai trazer Uma pessoa Doente Aqui Quero ver Se você curar Na nossa Frente Daí Jesus disse Isso não Vai ser Possível Não vai ser Possível Não vai ter Como fazer Aí eles Perguntaram Por quê Porque vocês Aqui não Têm fé Daí botaram Aí eles Botaram Os Nazarenos Botaram Jesus pra Fora Isso é Isso é uma passagem Que a gente vai ver Mais adiante Tem muita coisa Que aconteceu Com Jesus Que a gente vai ter A oportunidade De ver E tentar entender O que se passou Mas no momento A mensagem Exatamente É essa Não foi Que Moisés Tinha escrito Ali Ele escreveu O que era Necessário Pra época Jesus Veio complementar Dizendo que A lei De Deus É puro amor E que nós Temos que combater A violência Com amor Isso que ele Veio trazer A diferença Foi essa Tanto é Que no Logo depois O primeiro O primeiro Mandamento Ficou Amar a Deus Sobre todas As coisas E ao próximo Como a si mesmo Então a palavra Amar Vem Primeiro Exatamente Isso Durante toda A evolução Da humanidade Você vê que Nós temos Etapas Que vão passando Essa própria Questão Do olho por olho Dente por dente Que é a lei de Italião Na época Isso foi Uma evolução Porque não existia Nem limite Simplesmente Se alguém Sei lá Lhe Diferisse De qualquer forma Poderia se exterminar A família inteira Da pessoa Sem nenhum limite Então foi criado Nesta época A lei De Italião Que seria o que? Dente Por dente Olho por olho Quer dizer Dava um certo limite Era muito bárbara Sim Mas já era Uma evolução Do que tinha Mais atrás Aí veio Como o Beto bem Falou A lei mosaica Que disse Não matarás Não cobiçarás A mulher Do próximo Nem seu servo Nem seu asno Quer dizer Já foi Uma evolução Para a lei De Italião E Jesus Que é a segunda revelação Já deu Mais um Salto Nessa Nessa nova visão Que diz O que? Amarás A Deus Sobre todas as coisas E o próximo Como a si mesmo Quer dizer Já lhe colocou Na O conhecimento De como você deve agir Com o seu próximo Amando Como a si mesmo Quer dizer Você não vai fazer nada Ao seu próximo Que você não gostaria Que fizesse Para si próprio Então Isso aí já foi O balizador Quer dizer Como ele bem disse Todo o ensinamento De Jesus Poderia estar resumido Nesses dois mandamentos Amar a Deus Sobre todas as coisas E o próximo Como a si mesmo Sobre o que Iris comentou Uma coisa Ela entendeu Que Jesus Não Se Jesus Não tivesse Se sacrificado Não estaríamos Aqui no mundo Ele é nosso salvador Gente Entendam o seguinte O que é válido Na história de Jesus É a mensagem Que ele trouxe O sacrifício É válido O sacrifício Foi válido Para mostrar a vocês Que existe A todos nós A vocês não A todos nós Que existe uma vida Além dessa Que a gente está aqui O sacrifício dele Foi para mostrar Que existe realmente Tá Mas O mais importante Não foi A morte dele O mais importante Foi a trajetória dele O que ele trouxe Para a gente O que ele se dispôs A vir Com a evolução Que ele tinha Ele não havia necessidade De vir até aqui Mas ele se sentiu Necessário Vir Para mostrar Tá Um caminho Um caminho A seguir Para chegar até ele E a Deus Então gente O principal A gente não pode Se ater No sacrifício dele Tá Depende A nossa salvação Como dita Pelas outras religiões A nossa salvação Ou a nossa ida Até ele Depende De seguirmos Os passos dele Tá Não admirar O ato Mas sim Admirar sim O que está escrito O que ele trouxe De ensinamento Para cada um Se modificar Entendeu Está no nosso interior A nossa modificação E isso vai ser válido sim Se você seguir Tudo aquilo Que ele trouxe De ensinamento Para a sua modificação A sua mudança A sua renovação Aí realmente É o que vale Tá certo? Chegou a entender Iris? Entendeu? Ok gente E também ele assim Ele também Demonstrou Combatendo o ódio Com o amor Porque tipo Com sua evolução Quando ele estava sendo batido Ele poderia muito bem Ter acabado com aquilo Naquele horário Mas não Não acabou Ele preferiu continuar E também mostrou Ele também fala na cruz Eles não sabem o que fazem Tem muita morada Na casa do pai Dando Dando assim A ideia De que a morte É só o início De tudo E que o fé Que ele pediu ao pai Pai perdoa Que eles não sabem O que fazem Ele ensinou Que lei Do amor Do amor E do perdão Exemplo Ele deu um exemplo Do perdão Mesmo ali em sofrimento E sofrendo Por causa daquele povo Ele pediu o perdão De todos Ele ensinou A lei do perdão Isso Bom gente É Acho que a gente Já pode passar Para Nossa Irmã Tereza Para ela Falar sobre A atividade Da Da próxima aula Eu só queria Passar para vocês O seguinte Como nós Tivemos Esse espaço Entre a última aula E essa agora Eu acho que Muitos de vocês Deixaram Passar o tempo Antes de Fazer As atividades A gente tem que Colocar em mente Tanto Aqui Como na questão Da nosso Trabalho escolar Como o nosso Quando vocês estiverem Trabalhando De que As nossas Atividades Que tem Um prazo Nós devemos Fazê-las em primeiro lugar Porque a gente Fazendo isso Deixando tudo prontinho A gente Fica livre Para ter outras Outras atividades Até de lazer Mas já deixou Aquela parte Que teria um dever Já Pronta Para não acontecer Problemas de última hora Né A gente sempre verifica O que O que tem de fazer Antes Está tudo certinho Pronto Então vamos passar Agora para outras Atividades Lazer E setor Bom Tereza Quer Quer falar Sobre a próxima Atividade Vejam bem O próximo tema Vai ser sobre Jesus A gente finalizou A nossa fala Aqui com Jesus Então nós vamos Estudar O nascimento De Jesus E suas lições Então qual foi O motivo Da vinda De Jesus O que levou Jesus Vir Ao nosso Planeta Terra Já que ele é Um espírito Evoluído Um espírito Que não precisava Mais ser submetido Ao sofrimento Terráqueo Qual foi o motivo E quais foram Os objetivos Dos seus ensinamentos Então esse estudo Da próxima semana Será baseado Nesses dois pontos Que aí vocês vão Pesquisar E a gente vai colocar No decorrer da semana Questões Tá certo? A gente ainda vai Elaborar Mas Basicamente Vai ser em cima Desses dois pontos O motivo Da vinda de Jesus Por que ele tem Que vir à Terra E quais foram Os objetivos Dos seus ensinamentos Aí vocês vão Estudando O material Que vocês tiverem Pesquisarem Direitinho E aí a gente vai Formular as questões Tá certo? Ok Ok Então Podemos Encerrar Né? É Quem vai Qual jovem Vai se habilitar Para fazer A nossa prece De encerramento Eu posso ir de novo? Pode Pode Claro Pode Então vamos fechar Os nossos olhos É não é melhor Depois que o John Está escondida Eu como Não entendi Eu não é melhor Como o John Também quer Ou posso começar Primeiro e depois Não pode fazer Você vê que sabe Ah Você faz tudo Faça Faça Pai nosso Que já no céu Santificado Veja o vosso nome Que a nós Posso ir Já feita a vossa vontade E na terra Como o céu O por nós Cada dia Os da É Doar as nossas ofensas Como nós Perdoamos Aqueles Seus Deixem-se Caem Em citação Mas Libras Do mal Amém Senhor da vida Com essa prece Que tu nos ensinastes Que é oferida Pela nossa irmã Nós pedimos Que todos Aqui presentes Sejam abençoados Abençoa aqueles Que não puderam Estar presentes Por qual motivo Abençoa Senhor nossos Familiares Nossos amigos Por fim Senhor Abençoa toda a humanidade Que todos Nesse momento De sofrimento Possam ser Abençoados Possam Ser iluminados E ter o teu amor Cultivado Em cada espírito E segundo a tua vontade No mais curto espaço De tempo Possamos Nos ver livres Desta pandemia Que tanta dor Tem causado Gratos por tudo É que pedimos A permissão Para encerrar Esse trabalho Da tua casa E da amor E da oração Que a tua luz Senhor Jesus Fique com todos Louvado seja Deus Para sempre Seja louvado Amanhã Abraço em suas mães Né? Esse dia Da jovem Não é importante Presente Importante é presença Mas mãe Para você Viu? Obrigada Meu anjo Obrigada André Também Que é sua mãe Feliz dia Obrigada Obrigada Feliz dia Das mães Para todos Obrigado Para você também Amanhã A família toda Vai estar reunida Para comemorar Lembrando Covid-19 Viu galera Cuidado Feliz dia Das mães Exato Tenham cuidado Tenham um bom domingo Tenham um bom domingo Uma boa semana Tchau 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 Até a próxima Bye 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 Se cuidem Ai, Deus